Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hoje é dia 4 Eu acho que é quarta-feira, mano, nem tô lembrado Eu esqueci mesmo, quarta-feira Caralho, é quarta-feira, mano Vai, portão, caralho, essa porra de descontor, mano, fica dando efeito toda hora, mano Olha lá, puta que pariu Mano, hoje é dia 4, hoje é dia de São Francisco Tá ligado? São todos os animais aí Aí 3 horas São 12h33 agora 3 horas vai rolar uma benção No pátio No pátio da igreja do bairro aqui, tá ligado? Vai rolar uma benção para os animais Puta que pariu o controle, filha da puta Controle Mas que segurando Mano, alguma coisa... Aí, ó, fechou Desgraçado Às vezes eu abro esse controle aqui e passo uma borracha nos contatos, tá ligado? O bagulho funciona lindo Mas aí não tá durando nem dois dias, viu? Nem dois dias tá durando Tá ligado? O bagulho já... Já peida na missão Aí eu tenho que abrir de novo Caralho, vou andar com o bagulho aberto, eu acho, mano, o carro Enfim 3 horas Tia Paula quer trazer os meninos Pra receber a benção, tá ligado? Eu vou ter que filmar isso aí, tio Porque... As crianças são tudo antissocial, né, cara? Por falta de, né? Convívio O Henrico já vai engrossar aquele pescocinho dele Começa a falar até o menino O Zeca não O Zeca é sinistro, neguinho O Zeca só olha Aí ele põe aquele dentinho Entordei na boca, só Aí a orelha dele fica subindo Esse cachorro é sinistro, neguinho Sinistro O mesmo total, então, mano É nóis, firmeza Já somos quarta-feira Vamos trabalhar hoje Quinta Sexta E tamo de folga, velho 47 dias pra chegar a sua folga no final de semana Tá bom Pra você, eu sei que folga no final de semana não dá valor Dê valor pro seu final de semana Aqui o pátio da Vai ser ali, ó O pátio dessa igreja aí Tá ligado? Já já nós vamos tá ali Ih, caralho Eu tô dando certo Bati o braço aqui Quase perteu o botão de injete, mano Imagina falando que você Puf Injeta o assento aqui, né? Vamos parar na onde, tio? Na onde, tiozão? É, mano Na empresa lá Tá tendo que usar aquela parada de Tipo, um colete Sabe quando o cara Trabalha no supermercado Mede com o caixa pra caramba E pra não danificar a coluna dele Ele usa aquele colete lá Tá ligado, mano? Agora a empresa tá fazendo um teste Essa fita aí Por ter muito Dor de cabeça Com justiça, sabe? De pessoas que já saíram Essas coisas normal Que acontecem Então, ó Tão adotando essa Essa babilônia aí Fazer teste, mano Ontem eu usei Nem era pra me usar Mas era uma pessoa lá Que tava usando Aí eu falei Deixa eu ver qual é que é Eu coloquei sim Coloquei errado Coloquei aqui na Na base aqui do Babá do peito Achando que tava apavorando E falando pra todo mundo Essa porra não serve não Não serve não Aí eu O líder lá olhou Falou assim Não serve? Mas essa porra aí Tá querendo o que? Segurar seu seio? Tá segurando o mamilo seu Desse jeito Aí eu coloquei certo Mano O bagulho, mano Parece que Sei lá, cara Dá uma pressãozinha assim Na lombar Assim, necessária Que você precise No dia a dia Tá ligado? E opa Pra quem trampar em pé Falei lindo Ainda eu não trampei Sentado nas máquinas Porque a hora que você senta O bagulho deve subir No pescoço seu Hoje eu devo trabalhar Sentado? Hoje não Eu vou trabalhar sentado Aí Passaram pra mim Responsabilidade, né mano Os caras tem essa manhã De Não segura Fica com você aí Fica com você aí Não quero trestar Fica com você aí Falei, beleza Se foda, mano Não tem essa porra aí Pra uma semana aí Do meu relato Depois Demorou? É nóis Só que, mano É o seguinte Acordei agora Uma dorzinha Da onde eu tava usando o bagulho Será que, mano Ao invés de ajudar O bagulho Me fudeu? Mas eu tô total, rapaz Chegando na casa Da minha mina Ah, cachorrinho de lua Chegando na casa Da minha mina aqui, mano E se realmente A gente for lá na parada Eu vou filmar pra vocês Demorou, não A gente não pode perder Demorou, é nóis Todo mundo feliz Indo pra igreja Você fala que a família Não vai pra igreja Olha o Zeca White Lá na janelinha Babando Tá uma zara Arranhando Aquele lavão de gavião Dele Pegando no banco Ele vai falar Nem rico Nem rico Todo mundo boladão Nós estamos indo Tudo pra praia Depois Vou mostrar pra você Lá Quantos cachorros O Zeca vai querer morder Os meninos aqui Tem pouca gente Tem uma cachorra ali Que parece ser agressiva Aquela lá E o Zeca tá aqui E fazer que sejamos Cada vez mais atentos Para dar o cuidado necessário Para o bem comum E abençoe esses animais Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Fazem o instrumento De vossa paz E aí Mano Já acabou a mesa Tinha bola Que tirar uma foto Bem ali Com ele Vamos lá Bem que tirar uma fotinha Tinha três freios Segurando o Bulldog Achei lindo De uma foto Mano Já rolou A fita Os homens Tá vindo aí Vamos ver se ele vai Empadrar nós Tem dois cachorros Perdidos ali Ele já sabe Já que nós estamos Vindo das Bentos Ninguém vai parar Enfim Rolou a benção Agora a gente tem que ir Para o centro A gente vai para o centro Fazer umas Babilônia Os cachorros já estão Bençoados Tá tudo mundo Bençoado Tô travando ali Os cachorros Estão bentos E nenhum zoião Agora vai querer Atrapalhar nosso rolê É o mesmo Total É nóis Viva São Francisco De Assis Zé Fala aí Que você tá curtindo O rolê Não vai acontecer Nader Esse aqui já tá acostumado Já tá dentro Deixão Ninho Deixão Agora tem que beber água Agora o próximo rolê nosso Vai ser para o Batuba Vou ter que alugar uma casa De frente para o mar E preferência lá na praia do Félix Lá E vão dominar Demorou Fala mesmo Firmeza Total Já fui para o centro Com a minha mina Voltei Só para finalizar o vidinho Dando a benção Nos cachorros Que hoje é dia 4 De São Francisco Então Obrigado a você Que assiste meus vídeos Já vou iniciar a outra Para você ver quem chegou Chegou meu violão Vou fazer um vidinho De unboxing Depois faço um vidinho A parte Para vocês conhecerem o som Porque mano Na net tá foda Para você É Mais fácil você conhecer As cores que tem Do que o som Tá ligado Eu vou fazer acorde Solto E acorde com pestano Para vocês terem noção Do som Obrigado Obrigado É nóis Eu vou fazer um vidinho